Muito bem, então na poste como faço, vou prestar atenção, na minha poste me fala assim como a esposa do coordenador de Madem G15 regressará a Lisboa amanhã dia 6 de janeiro, vamos escrever agora boa viagem. Existe algum insulto? Não. Existe alguma coisa que eu não entendo como é normal? Não. Porque tem direito quando eu estou falando de uma hora que eu fiz a honra de alguém que está de direito, por exemplo, quando há queixa para difamação ou calúnia ou injúria e tem que existir uma coisa dessa e que existe ali nenhum tipo de insulto, vou olhar. Primeiro poste me explica como assistiçam com o embalo, visita a casa de Brahma, na ausência de Brahma, Brahma estava na sede de Madem, sinta-me consenso de Brahma, sem consenso de Simindia, Gerardo Silva Lopes, da frente a gente. Porque. Eu não sei o aparelho porque há aparelho, vou dizer, que há aparelho? Não sei o aparelho, não sei o aparelho, não sei o aparelho, não sei o aparelho. Não sei o aparelho. Eu não sei o aparelho. Mas tem problema. A gente, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É engraçado que você está aparecendo? Você recebe, Telefonei-me de Irmãozinho de Brama Camara, sete camara. Então fala que senti-lo, gente, outra lata, está tenta, para admitir que gente é errado, gente, não sei como é, o que pode nem, quer dizer, o que tem nenhuma forma de intimidade, nenhuma forma de intimidade, assim, com conversa, com intimidação, que vale nada, nada, quase como é que a gente está cansada a cabeça. Sete camara, Irmãozinho de Brama Camara, liga, ainda é um sério educado, e fala assim, e tipo, e mostram logo insatisfação, a mim, alguém formado, nunca pode admitir na vida privada de Brama, vou até ir uma pessoa engraçada, o que é que está fazendo graça? Não, nunca pode admitir na vida, porque eu não posso fazer política, mas, tipo, o que é que mandam falar com uma mulher brema na viaja, que ela já admitir na vida privada de Brama, e que até, e que a danse tempo, um punta-se a ti, arquele que sirma ou está sustenta, arquele que sirma ou está sustenta, que o cobanha a mulher, que o cobanha a filho, e vira privado, ou é que vira privado? Não está apuntado. Mortado. Como é que não está a falar mortal? Mutado. Mutado com o cobanha a mulher mal, e pula-se, coisa assim, normal, tudo de gente desolhado, que o brema está sustentado, o brema compra o móveis, o que está dito na chão. Mutado com o cobanha a mulher mal, o brema está sustentado, ou o brema está sustentado? O brema está sustentado com o comprado móvel. E vira a minha mulher, que vira privado, e vira privado, ou é que vira privado? E Gervásio Silva Lopes, que vira a minha mulher, não tem nenhuma razão de virar a minha mulher, não tem vida privada, nunca conheço a minha mulher, e se soco, vida privada, não tem ninguém, que é aquela interação, porque filho, se soco, filho de brema, mulher, se soco, mulher de brema, se a questão da política, é aquela interação. E se soco, gente que se soco, brema está alimenta, que próprio se soco, que está coba a minha mulher domingos mal, e coba a domingos mal, que é aquela vida privada? E aí, porque ela comecei e ela savoir nos lives e não iria para fazer isso. Se você tem o seu coração e não iria para essa cabeça. Quando você tem a tráqu inches de vida, você vai para a rua. Quando você tem que ter gente que não iria para fazer isso, você pode ir para fazer isso. Isso é mentira. Vem aqui não podemos dizer que eu não vou dizer como você está ali em rua, a gente está na rua, ali na Europa, a gente está falando como é entreplante. Eles falam, não, não é bem, não é bem, pronto, não é bom contato. Fazemos isso, continuamos. Gente que se irmão, Braima, camarada, está sustentando a coba, gente mal, para aquele na coba, mingera de domingos, na coba, mingera mal, para mutar, na coba, gente mal, aquela vida privada, aquela é vida, que é vida pública. A mim não está com a coba, mas porque não tem nenhum tipo de razão para encobar mingera, para não encobar filho, para não encobar coisa, não tem razão ainda para aquela, não tem razão. Agora, por simples fato, todo mundo fala como é, mingera frano está na viagem, é boa viagem, ou está falando como é, não entra na vida privada, você vê o que é, para não deixar conversar, vai para frente, para encobar a margem. Bom, e é só que o mostro, você compuza também, que é interessante, eu que é muito interessante, é só para entender, se é de camarada como é, se para aquilo aqui, não vem para mim, explica, a mim também tem irmãos, para vir para mim, para piar, Domingos tem irmãos também, para empenhar, Paulo tem irmãos, para empenhar, para piar, e minha mulher tem irmãos, para empenhar, se contra aquilo aqui, razão, que ele vai para vai, para vai enfocar, para falar de como é, aquela é vida privada, gente que ela está sustentada, na coba, gente mal, tem que dizer, para sacar aquela roupa, e para uma camada, para sacar aquela roupa, que é que retribui, para que é que, que é que a arquilidade, esse benéfico, para a política, na área, para ver a coba, gente mal, coba, menina, Domingos, e coba, que essas, bom, o Júnior, chegou com o nomeado, para ver a coba, mamer, Domingos mal, que elas que estão sustentando, que tipos de coisas, aquelas que viram privadas, ora é essa, vamos ao que importa, muito bem, quanto a marcha da manhã, é muito, muito, muito importante, para a gente, aderir a marcha, mas se tem gente, uma coisa na cabeça, então, a gente está falando, como é, e bom, para Domingos, está, para passar diante, e pura mentira, porque a comandana, fala, mas pura mentira, luta, e libertação nacional, já me, por exemplo, não tem, e gêmeo, e nha papé, e nha papé é gêmeo, Paulino, ou Paulo, se gêmeo, eu morro na luta, de libertação nacional, e morro, com menos de 20 anos de idade, então, isso mostra a voz, mas morro, em mangas seguintes, que vai lutar, que morro, 16 anos, 17, 18 anos, a nós, não quer por ir, causa que a nós, não luta para ele, e que a causa, de família, de Domingos, a nós, não quer por ter, Domingos, como talhadeira, para falar, como um homem de 60 anos, e tem jovens, varões vigorosos, na Guiné-Bissau, vigorosos mesmo, na Guiné-Bissau, jovens de, quer dizer, muito novo, para nós, não sinta, para a pera, como um domingo, que não vai para lá, firmar diante, um homem de 60 anos, para defender, causa de Guiné-Bissau, não acha, como aquilo é que é justo, a nós, não está no papel, de, 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 família, não está no papel, de, de, Domingos, Simões Pereira, não está no papel, de, 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 Ninguém, não vai mais, nunca, para reivindicar, nunca, se, não, para o senhor, que eu comecei a falar, e a mesma coisa, se eu não falar, que Deus, não me permita, se eu, me morro, para uma causa, natural, uma doença, de, ninguém, não reclama, mais, na Guiné-Bissau, porque, é, que existe, que não vai passar, adiante, nunca, por ir, chegando aqui, ponto, a nós, nunca, por ser, tão baixo, para não, ter medo, da nós, não sair, para não vai para frente, para não defender, na terra, depois, a gente tem que sair, é, é, a terra, não falou como, a gente tem que sair mesmo, massivamente, para vai para lá, defender, Guiné-Bissau, naquele aspecto, como eu já não falei, vocês, o primeiro ponto, ele, como, a minha casa, por exemplo, o pai, bem que o slogan, falou como, Gervásio, se família, Gervásio tem que, quer que manda, cana bem ali, quer que manda, Nhiro, cana bem ali, quer que manda, alfai, cana bem, quer que manda, joquinha cana bem, não, a povo tem que, entendo como, Nhiro, causa, é luta, é causa, apanhal, de que não vive nela, e tem esse trabalho, se filho, se tem essa escola, se coisa, se tem, ou seja, imita a cabeça na que guerra, para ver, corre, bandeira, que tem um tal, que é de Guiné-Bissau, e, se tem uma, imita, para ver, como, se filho, que tem uma escola, que é de médico, que é de coisa, não, porque alguém mora, que é de um tal, ou bem, de Europa, que era, tem só que falar, obrigado, porque, hoje, um dia, diáspora, que pega a causa, de Guiné-Bissau, mais que, de gente lá, de Guiné-Bissau, quando vive na Guiné-Bissau, pega, essa causa, essa causa, se é própria causa, eu passo, que o diáspora, está no hospital, está na luz, está na água, está na comida, está na tudo, gente, está na, bobe, empalhe, ah, falando, está na face, que é de uma, de uma, de uma, quando, chegar, cair, naquela, a nós, não, tem que, vai, marcha, para, poder, defender, na terra, se, só que, todos, tão, forontado, e, um, homem, tão, covarde, e, pandeira, a gente, de uma, e, tem, tanque, na todo lado, anda, quem, cacá, cunce, se, 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 um, que, vem, um, homem, que, vem, no corpo, na, curva, se, não, nenhum, vez, no corpo, se, o, rosto, que, por, tem, que, não, falou, masculino, restando, todo, corpo, e, feminino, quem, se, soco, por, pantas, que, tem, arma, quem, se, soco, por, pantas, que, tem, arma, só, se, soco, no papel, no sul, tamo, para, ver, como, está, rodeado, de, segurança, se, soco, ninguém, castra, guacha, se, soco, por, papi, para, discutir, com, homem, na, barra, se, por, tener, que, para, discutir, que, que, medo, e, no, tem, para, não, defender, Guiné-Bissau, que, por, caro, no, que, mal, tudo, amanhã, que, caro, que, falou, com, se, 500, pecador, ranca, ru, que, caro, 10, na, que, mar, 400, tal, pecador, que, caro, e, que, caro, que, que, governo, diné-Bissau, e, pobre, e, mentira, para, se, o, que, tem, recarga, que, tem, nada, aquele, gajo, lacromogênio, era, bomba, pum, bala, e, caba, catena, recarga, não, arranca, riba, deles, aqui, quando, arranca, riba, deles, não, rebenta, que, por, tudo, não, libertar, no, país, não, para, brincadeira, para, gente, na, opressão, de, se, quando, apanha, quinto, na, vivi, lá, se, a, não, está, palha, os, não, tenta, ajuda, para, assim, não, como, não, ajuda, tinha, que, ser, o, bem-vindo, gente, tem, que, lanta, não, vai, para, marcha, existe, gente, boa, vontade, boa, lanta, boa, boa, marcha, boa, boa, marcha, que, caro, que, gente, que, 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 nenhum, tipo, de, instrução, é, caciba, como, que, 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 operado, se, eu, arrancar, eles, é, não, trompe, vou, que, mal, vou, que, caro, vou, botar, lá, na, sucata, povo, povo, tem, valor, que, coisa, que, medo, que, isso, é, homem, covarde, corretamente, chega o momento, quem não inventa a história, não inventa mentira, não inventa mentira, conta gente de mentir современного com o Orçamento Geral do Estado, quem qa Once exista o que é o Orçamento Geral do Estado? Orçamento Geral do Estado e lei, Orçamento Geral do Estado e uma lei, quem que está a legislar? quem que está a legislar, vou saber perfeitamente como, e povo, quem que está a legislar? na qualquer parte do mundo, e povo, quem é que manda na federalionals de povo? e representantes de povo, Assembleia Nacional Popular. Assembleia Nacional Popular e Legislador Povo que está a legislar Para que ninguém me enganar Para falar no Comar Orçamento Geral do Estado Para ver dinheiro pertence ao povo Estado e povo Orçamento Geral do Estado e uma lei E uma lei Corco fácil Orçamento Geral do Estado E é isto, 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 isto Está ali uma lei Aplica programa de governo E cá pode ter nada Que não executar no programa de governo Assim que é observado no Orçamento Geral do Estado E aprovado e promulgado Para o Presidente da República E uma lei para governar Quem quer vir para me enganar Conselho de Ministro Orçamento Geral do Estado Mas quem é legislador E cá Assembleia Nacional Popular Assembleia Nacional Popular é representante de quem? E cá representante do povo Quem que está a legislar Que é povo? Quem que está de alguém Poder? Quem que está cujo? Quem que me estipou Para mandar nele? Olha o artigo 2 Constituição da República De Inebissão Povo que é soberano Soberania Popular De Inebissão Pertence ao povo Ele que está cujo Quem que me estipou Para mandar nele? Então, portanto Quem que está bem Para me enganar Para falar no Comar E não aprovou orçamento 706 Só que se vingala Que ele é que anda brincando Que é de Inebissão? Ah, não, não Está aqui brincadeira Povo que é soberano Poder é de nós Riba deles amanhã Gente tem que vai Riba deles Pouco acerta Poder ninguém engana Poder é de nós Que o slogan De falar de gente Como Não E isto Poder se entrar Na Europa Poder se entrar Tudo que a gente Que vai Que vai falar de gente Como não Poder se entrar Na Europa Poder se entrar Na Europa É mentira É mentira Que coisa Tudo que a gente Que vai Assim E quem Está com Aqueles Esses Tudo que vai Que vai falar Como É mentira Aqueles Que estão Comendo Aqueles Que estão Dizem Que slogan Para Avança Portanto E para Avança Se caro Avança Vou Riba deles Vou Que Que Caro Que Porcaria Caro Vou Destruí E de Povo E de Povo Na Nenhum Parte Domingo Tem que Vem Para Para Adiante Não Não É Para Exemplo Toda Democracia Consolidada Líder Está Passa Adiante Se Você É Reino Unido Líder Passa Adiante Democracia Consolidada Quem Quer Proteger O Próprio Regime Que Tem que Proteger Que Líder Se Chega Na Senegal Son Cota Sai Que Povo Nunca Son Cone Chega Medi Como Não Aparece Tiro Esporádico Não Aparece Uma Bala Perdida Para Aparece Para Matar Não Próprio É Bandido Que Para Proteger Son Para Vem Uma Democracia Consolidada Na China Não Tem Democracia Consolidada Bandidos Traficantes Drogas Narcos Cacibico Mas Tem Só Um Único Homem Como Seu Objetivo Ser Domingos Simões Pereira Não Podem Brincar Com Domingos Simões Pereira Para Tomar Para Diante De Marcha Não Podem Tomar Um Homem De 60 Ano Para Por Diante De Marcha Se Não Tener Jovens Não Podem Faz Domingos Simões Pereira Porque Seu Objetivo É Tiro Esporádico É Fugue É Matar Se So Controle Porque A gente Estou Mede Se So So Portanto Não Tire Delis Luxo Nunca Domingos Domingos A Nós Tendo Confiança Na Jovens De Guiné Que Importante Cada Deputado Para Tentar Mobilizar Gente Desse Circo Eleitoral Para Gente Vai Amanhã Para Nós Vamos Contra Na Qual Parte Do Mundo Qual País No Mundo Que Tem Militar Máxio Do Que População Qual País No Mundo Que Tem População Militar Máxio Do Que População Que Existe Então Portanto Mestre Dixa Vocês Claro Para Gente Lanta Amanhã Não Vai Para Marcha Se Fala Marcha Não Vai Para Tipo Sete Hora E Bom Para Gente Estar Na Cora Marcha Cinco Hora Madrugada Sempre Para Não Chegar Dois Hora Antes Para Fazer Coordenação Bairro Bairro A Mente Tendo Confiança No Mindara Assim Como Mindara Está Rump Ora Quem Entra Tendo Entra Como Que Rump Ré Rump Ele Rump Que Franco Tudo Não Toma Conta No País Amanhã Para Não Mostrar Eles Como Não Podia Abre Que Parlamento Basta Finge Marcha Cacero Só Como A Marcha Partidarizado Não Essa Marcha Para Liberta A Dinebissau Pode Até Dinebissau Chega Antes Pode O Discurso De Sissoko E Triste E Vergonhoso E Triste E Vergonhoso Estar Na Quiria Estupistas Na Turo Parte De Dinebissau Comunidade Internacional Afastar De Sissoko Ninguém Campe De Sissoko Pabier Que Pabier Droga Tudo Parte Do Mundo Na Papier De Sissoko Tua Questão De Droga Ninguém Campe Se Ele Pista Cada Dia Entende Como Ele Continua Paga Salário Com Dinheiro De Droga E Curi Esta Não Usa Mesquita Fica Ofendido Com Minha Conta Bosta Que Verdade Cami Que Na Fasile Vem De Polícia Judiciária Eu Usa Mesquita De Clele Não Conta Me Tiro Que Sair Curva De Charatão O Entra Na Coisa Lá É Drogas Na Mesquita É Que É Mas É Dias É Raça E Armazenamento De Drogas Que Fazer Lá Então Portanto E Nunca Por Certa Tendo Um País Assim Nunca Por Certa Tendo Um País Assim Que Que Verdade Não Tem Certa De Ser Público E Triste Situação Que Tirena Vive Drogas Apagai Até Fiqueira Fazer Apagão Para Droga Tirada Tudo Está Sintor No Papeado De Toda Parte Do Mundo E Está Papeado Só De Droga Atualmente Na Diné Bissau Não Fala De Droga Só De Droga Que Está Papeado Ninguém Todo Mundo Afasta Toda Gente Está Corrida Se Socorro Com Ninguém Se Sinta Que Fabe Que Que Estão De Droga E Pena E Muita Pena E Muita Pena Portanto A Nós Não Têm Que Fazer A Outra Tia Lênia Cole Por Exemplo De Polícia Inglês E Socorro Com A Conselho E A Conselho Não Que Por Ter Num País N País N De Nós Nos Símbolo Tem Que Identificar Que Segredação Racial Convidar Três Etninha Que Sibia Fada Mandinga Fula Para Falar Gente E Movimento Não Não Se Profeita Mas Não Não Está Contente Não 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 Sibia 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 Caramon Título Caramon Está Vivido Alcalde Empresário Caramon Chegar Cero Na Guiné Mentira Está Vivido Título De Gente Que Vive Só De Estado Engana Gente Como Fornecedores De Estado E Que Nada Quem Mostrou Caramon Trabalhando Aqui Gente Talvez Que Conselho Caramon Que Não Fala Bosque Lá Deus Jura Tudo Que Ladrond Que Fá Então Portanto Vou Prestar Atenção Drito Vou Entender E Que Que É Isso Que Isto Não Está E Exist Estrutos Etnias Na Guiné Bissau Agora Como Por Ser Presidente Em vez De Ser Presidente Concorda Nacional Vou Fica Só Que Segredação Étnica Se Só Caramon Espita Muçulmano Nenhum Etniaco Compõe Religião Muçulmana Se Só Caramon Espita E Ora Que Na Papia Só Desse Voto Que Mestre Voto Que Está Com Tchomelis Na Vem Ora Para Mim Babos Que Acusas Ficam Vem Ora Para Mim Está Como Que Possível Portanto Gente Tem Que Fazer Se Socorro Nunca Mais Se Socorro Se Mestre Nega Fazer Leicão E Fazer Leicão Nunca Mais Certo Que Gente Tene Não Cabe Papia De Outra Cusa Tem Certeza Que Não Tene Yes Cabe Papia De Falou De Cusa Mas Certeza Que Não Há Más Enquanto É Só Segregação A Vem A Dito Estou Viver Normal Tem Segregação Seguem Esses Que Vem Balinar A Vos Codicintar Então Portanto A Nós Nunca Precisamos De Um Presidente Assim Já Chega Então Ele É Um Alguém Tão Honesto Nunca E Furtado Que Ele Vem Fazer Política E Vem Cusano Tá Punta Bossa Se Só Tá Ngana Só Tá Buscando Classe Baixo Classe Baixo Pra Me Engana Se Só Cusano Afirmado Pra Falar Ninguém De Com Ele Tem Trabalha Tudo Na Vida Nunca Na Vida Trabalha Nenhum Recibo Vencimento Na Vida Exerciso Que Tene Primeiro Pecador Na História Primeiro Emprego José Mário Faz Primeiro Alguém Que Ranja Se So Um Emprego Emprego Assim Normal Paga Desconto E Foi José Mário Faz E Pulo Primeiro Ministro Turca Que Se So Tene E Tachomar Ele Estoleunatário Português Estoleunatário Linguagem Sulitica Não Estoleunatário Ele Estoleunatário Internacional Turca Estoleunatário 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 Maradour Simão Então É uma maneira Que A gente Tachomar Mas É Suma Para Fazer Do Mundinho Para Quinho Do Turquinho Estoleunatário Linguagem Subida Que Estoleunatário Maradour Simão Quinhent Que Está Bem É É Portanto Portanto É E Estoleunatário Internacional Ninguém Que Dinheiros Turca Vem Que Ali Dinheiros Tudo Provinências Incerto Então Cantando Falar Nossa Antes Não Fazer Política Não Trabalha Caso Não Dinheiro Com Ganha Provinência Incerto Se Socorro Para Roli Rocha Dentro de Palácio Onde Que Sai Dinheiro Ele Comprou Roli Rocha Alguém Que Nunca Quer Trabalhar Nesse Vida Nenhum Emprego Se Socorro Mostrou Na Segurança Social De Cal País Do Mundo Que Trabalhar Na Cal País Que Ter Um Recibo Vencimento Nunca Primeiro Recibo Vencimento Que Tenho José Maravás Que Dale Então Portanto Não Como Alguém Me Se Pensa Como Tem Que Renovar Mandato Ou Mandar Ribas De Dentes Assim É Impossível Então É Delfino Delfino Dente Sem Escrúpulo Um Homem Que Toma Se Filha Boa Leva Na Palácio Porque Se Socorro T T Tropas Como Como Agentes Estrangeiros Como Presidentes Que Também Presidentes Cheios De Doença Que Também Assim Delfino Ofere Assim Coisa Assim Só Para Ver Um Homem Um Homem Nojento Um Homem Que Tene Nenhum Caráter Gana Gente Mas De Tem Por Nino Nino Que Socorro Um Dia Que Nino Espanca Pecador Furtar Dinheiro De Nenhum Que Que Socorro Faz Na Três Ano Delfino Que Capaz Vai Prémiar Como Filha É Um Homem Nojento Pega Lhe Pena Para Lhe Perre Tempo Na Pó Pegou Um Guar Né Dinheiro Muitos Anos Triste 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 Depois Vocês Vão Até Brincar Na Toca Parma Vocês Vão Brincar Que Gente Pampai Para Nações Unidas Ligam Um Chamara Bem De De Precisão Estava Com Vente Na História Rápida Suma Aqui Rapazinho Doente Bem E Falar Assim Como Vai Mediar Ucrânia Quero Saber Uma Questão De Serial Se Só Puro Vale Só Para Puro Certa Condena A Guerra Suma Outros Países Tudo Que Terem Presidentes Letrados É Nega África É Praticamente Um Continente Não Alinhado E Um Continente Não Alinhado E Cade Socialismo E Ocidente Então E Um Continente Não Alinhado Ninguém Com Permite Futuro E Segura Eu Fale Isso Como Imprevisível Toma Tudo Que Não Gana Gente Assim Manobras Assim Servir Garçom Corta Bolo E Fale Toma Toma Com Uma Cromba E Condena Guerra A Ucrânia E Só Que Papel Que Se Socorro Ninguém Gata Mestre Facil Vale Para Rússia Para Rússia Para Ucrânia Que Viaja Não Não Conhe Eu Gostar Viaja Para Nos Canada Né Prociso O Tampai Sibikumab Para Nos Canada Que Cusas Que Tava Diz Que Andali Falam Bá Ucrânia Bá I Cusá Alamã Vem Jerusalém E Ligam Lí Diz Socorro Bá Medi Média E Cómico E Portanto Caloteiro E Assim Próprio E Assim Próprio Caloteiro Estola Natário Muito Mãe Expressão Jurídica Estola Natário Se Que Estou Utilizado E Cusá Portanto Não Lanta Não Defendido No País Próprio Para A Câmara Contá-los Agora Codá-lo Primeiro Mandato Cabe-se Naro Cabe-se Pensa-lo Segundo Mandato Próprio Francois Falou Como Impossível Pensa-lo Segundo Mandato Então Portanto Não Não Cabe-se Pensa-lo Domingo Para 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 Não Está Siga Domingos Que Existe Quero Que Não É Só Cabe-se Reivindicação Amiga Cabrana Amor Combat Atenta-se Que A Controle Luta Estou Com Notica Independência É Não Não Por Isso É Que Manda Próprio PAIGC Ninguém Cana Conseguir Tirar É Escusa De Negar Como Gente Que Estão A Participar No Governo E Traidores E Traidores Para Minha Perspetiva Cor Que Tragem Pro Loyal Não Tudo É Gente Que Estão No Governo Tem Que Demitir É Tem Que Demitir Mas Tem Que Saí Tudo Tem Que Demitir Mesmo Em Simultâneo Tem Que Saí Do Governo Na Aspecto Bota Eu Só Disparate Que Tem Ou Se Se Acou Para Ver De Comunidade Internacional Que Pertale Que Que Faz E Pega Busca Primeiro Ministro Dentro PS Dentro PS Mas Não Mas Quem Nome É De PS Mas Nós Não Conseguimos Disparate Depois Não Fidelidade Que Gostaria Vai Entra Entrando Governo De Uma Forma Clandestina Mas Que Vocês Gostaram Fazer Tudo Que Núcleo De Governação Sem Consentimento De De Próprios Ministros E Fique Entra Governo Salta Alfândega Salta Viação Salta Ministério Interior Saltan Que Tudo Diretor Sintur Saltar Forçosamente Tudo Se Saltar Ou Se Fique Núcleo Outro Governo Paralelo Bas Bas Mas Tem Gente Tipo Palhaço Riba Poceta Só Como Está No Governo Ora Aqui Acaba Tudo Salta E Falar Dentro Três Três Mês Ou Forma De Tratá De Outra Maneira Tudo No Gente Que Está No Governo São Traidores E Traidores 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 Eu vi Por Exemplo A Situação De Os Riba O Riba Riba Não Manda Assim Nenhum Tipo De Poder Que Ten Mãe Para Que Que Manda Na Tabla Carabás Que É Para Partir O Golpe A Bocata Passe Para Comender Que Governo Que Partir O Golpe Riba Não Comanda Nada E Tira Despacho Dia 3 Despacho Se Dia Conselho Do Ministro E Tira Tudo Gente Tira Mais Outro Despacho Tudo Que Nome Baja Não Mande Ou seja Tira Mais Outro E Contraria Cosa Se Sogou Se Sogou Na Cetale Que Riba Não Governo Tráfico De Droga Saire Governo Por Saire Tudo Saire Governo Por 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 Saire Governo Por País Para Não De Ouvir Imposto Portanto Amanhã Vou Vai Vou Saire Massivamente Vou Vai Para Marcha Vou Saire Quando Vai Manifesta Contra O Regime Ditatorial Não Canse Já É Desparate Que Não Viver Na Dinam Só Como Governo Não Canse A Gente Tem Que Saire Fora Tem Que Saire Tem Que Saire Fora Pense Engana Por Longa Marcha Olhe Não Avis Para Saire Que Na Falta Mastra Só Combate Vos Não Coisa Or Cubada Que Na Papel Aquilo Tudo Tudo Quero O Quero Sousa Cordeiro Quero Agora Que Alguém A Minha Só Por Muito Nen Que Magro E Tenha Um Fio De 10 Quilo Sempre Vai Na Mundo Doutrinário Vai Na Polícia Ou Faz Boletim De Ocorrencia Que Importante Só Que Faz Boletim De Ocorrencia Não Não Viva Na Selva Não Viva Num País Que Aquilo É Esco Boa Vida Aquilo É Que Nem Banhou Amanhã Por Exemplo Na Reino Unido Pena De Morte Abolido Na 65 Visão Perfeita Imagina O Dicoma Entenda Doce Problema De Que Paulo Só Correr A Ameaçada Nada Vos Exemplo Muito Importante Porque Dinencia Está Vivindo Num Mundo É Da Contra Pensa Como Na Selva Quest Cabo Obviamente Cidente Está Falando Finalmente Cobarde Se vai Polícia Que Cobarde Vai Fazer Ocorrência Que Que Cobarde E Questão De Proteger Amanhã Que Reage Então Cabo Dice Autoridade Tere Bajar Informação Do Coman É Falando Tal Ameaçando Por Exemplo Ocorrência Ocorrência Sobre Caso De Sete E Tem Questão E Medo E Põe Tende Autoridade De Coman Que Fland A Manor Que Nabe Na Bud Dressão Se Bu Reagir E Tende Autoridade Se Biba De Coman Ilegítimo Defesa Importante A Tendo Tendo Diz Diz Em Diz Or K Alguém Querer Fazer Ameaça Boba E Bobada Boa Fazer Bolitinho D'occurrencia Que Tenga A Medo Entende? Porque é gente próprio. Não está com essas privadas, mas é gente normal. Se não está na condição normal. Para alguém vai andar na Europa. Para vir para o terco, você é normal. Você acha? Se você não vive num país que você tem. Você acha como é que é possível? Algumas punta você. Se você tem que entrar em troca, se você tem que entrar em normal. Não é que você está falando. Eu não sei o general agora. Mas eu não tenho filho Isaac. Que é o contrário de troca. Eu não vou estar em ameaçando com aquela. Mas Isaac agora vai tirar a ponta a pé. Eu não vou estar em ameaçando aqui. Eu não vou estar limpo. Eu não vou ser um pecador normal. Outros estão falando. O cara vem agora para a Guiné. Mas o que é que não vai para a Guiné? Se não na Europa, o campo mais tem de guerra. O campo mais é um jardim. Ainda não tem de guerra. O campo mais tem de guerra para a Guiné. Se não era de guerra com a Guiné. O campo mais é de um jardim. O que é que não foi o marido? Os porque não se dava. E o campo mais tem de guerra. Eu não fui a liga. A manhã de minha presidente, minha líder, Salvador e Pátria Cabral, engenheiro, doutor Domingos Simões Pereira. Muito bem. Então, eu vou às 6h30 para amanhã, na dia 9h em quarto de Lisboa, na Bahia, diretamente para a conta desse bambá de humilho, de Bumbay para a minha casa. Diz-me que a professora Grata, Gervásio. Eu vou conceder isso na Bahia. Então, eu vou para a minha viagem. Eu vou conceder isso na Bahia. Nascer no voo de Renner, 6h30, na terra, no aeroporto Humberto Delgado, 6h40, na rua DCP. Tudo que eu estou com a minha vida, eu estou com a minha vida, eu estou com a minha vida, eu estou com a minha vida. Eu não estou com a minha vida, eu estou com a minha vida. Agora, a minha vida fala, esmagaremos com aquela agressão. Qualquer alguém para a minha frente, ir na panha, todo o panha acaba. Gervásio, eu não queria ir na Espanha, eu não queria ir na Espanha. A minha vida, eu não queria ir na Espanha. Eu não queria ir na Espanha. que é o grau de homens, mas o homem é o que é a raiva. Eu não tenho que fazer a boca da luga, ou não, não, não. Eu não tenho que fazer o que é a cor grande. Só sobre a marcha, Gervásio, dizem que vai fazer o voto para respeitar a vontade do povo. Eu não tenho que fazer a 5h de madrugada, e vou fazer a eleição absoluta. Eu estou na Inglaterra, qualquer marcha que tem na Portugal, França, Mercos, América, não vai fazer a minha família. Não vai fazer a Guiné por um 5 motivos. E para ver que tem arma, não vai ter a balança atrás. Dizem que não tem arma, não vai ter a balança. Não vou fazer a minha família. Não vai fazer a vida 4 vezes. Não vai. Não vai fazer a minha família. Não vai fazer a minha família. Porque eu tenho que fazer a minha família. Agora, se você não vai fazer a minha família, eu estou fazendo o cobalho. eu tenho a missão na Londres, na missão na França, na missão no Luxemburgo, na missão no Porto. Eu tenho a missão amanhã para vencer. Amanhã eu vou fazer três meses no aeroporto, não vou chegar direto no aeroporto. Lí na estância, eu vou estar aqui. Eu não tenho nenhuma arma, nem nada tenho. Minha força, minha mão, não tenho que ter retorno, só mano-se. Eu não vou nem parir. Eu queria ir na Espanha, para a gente ter muita atenção. Eu tenho poucos homens que estão enfrentando, poucos, poucos. E que eu, é Santos. Santos, se não é o que eu quero, que eu vou enfrentar. A minha combate, ninguém... Eu fui de combate, desde 14 anos. Vou para a polícia, você não vai estar direto com o Gervasio, que não ligam. Vou para a polícia, não vou ligar a alguma coisa, não vai estar direto com o Gervasio. Gervasio, o Rakuna é na ameaçao, é na chamãe na ameaçao. Chama-me, chama-me, chama-me. Não, 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 não. Eu quero abrir a minha vez, a minha vez, a minha vez. o nome é 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 o nome de uma manhã nove e quatro no aeroporto no belto delegado na companhia uber mata minha cara não vai para o dcp quem que homem para pera no aeroporto ou naquele da luz na que mora onde vai para o teatro da mãe também vangolei também que é irmão tudo eu vou entender não tem isso seguinte eu quero mandar boca para essa grata e tem que dizer que na montanha que não vai polícia para que fecha não vamos falar me que não pino gomes Nunes Correia a minha boca na lugar de para mim que é gêmeo eu venho ali no mostra mostra o vídeo é para isso mentiroso e vai também que essa hora vinda a participação para a polícia não tem na direção da Inglaterra ele não é da Inglaterra vou te chamar um hora que vou me assistir enquanto a polícia que me chama e fala não não estou eu para a polícia que me luta por um causa justa para formar a democracia de Guiné-Bissau para dizer que a Guiné-Bissau para ser tráfico de droga para analfabeto sair na palácio que ele vai falar e fala um culpado próprio e não dentro da Guiné-Bissau na casa de Delfino Gervasso Delfino que faz 7 anos Delfino que faz curso na União Soviética Delfino um culpado um mentiroso e um complexo e se eu me abandecimento e não é que se eu me abandecimento a minha mãe cura, Delfino tem o complexo da sua família, Delfino tem o complexo de sua família, Delfino abandecimento a perdo forçado. Se Delfim toca uma pelota Não me conta o que é que a gente soube Você está dizendo para ver esse filho Para ver essa filha Delfim, esse povo Delfim, o que faz o sétimo ano Delfim, o complexado Delfim, o cova Nino mal Na antiga União E disse, eu tenho na segunda escola Nosso que chora, estou largado O mentiroso Delfim, o mentiroso O complexado O burro, Delfim, Delfim como francês E como inglês Escola, mas Delfim que tem Ir para poder preparar homens para manhã na União Soviética Para poder vir com diploma E ele, está falando, ensino rudimentário Deu diploma rápido na igreja Só procuro lá, formou bem Quando ele vim para a escola Quando ele vim para a escola E tem um comprens E cova Nino mal Nino burro, Nino capromanha nele Nino mal na primeira União Soviética E fica na segunda escola A nós que chora, estou aqui largado Mas dia que Delfim Armasse, guerra Armasse Contra a DCP Não conta Seguir Delfim De monofia Não importa A mim, quando a Bajacumar A mim, balança antigo De algum começar Não tem muito respeito Para ser filho Que não está considerando Sobrinho Não tem muito respeito Para ser antigo Mame esse filho Porque a mim Sabe o que tem Mas se Delfim Não continua Ultrapassar a linha Não é tirar Borgonha Na Guiné-Bissau Delfim Porque faz Sétimo ano Na Guiné Delfim Porque acaba Curso na União Soviética Desse bem Má Podido Na tudo Vertente Delfim Há um coitado Para ir lá Na Bandé Boneca Família Tinha complexo O Corre O Bair Prasa Que escola Que tem Você Gervas É também Preparar rápido Assim a manhã Não se vê Para Curso para mim Não se vê Não se vê Não se vê Só um Trouxe Se o colega Quer chegar Aqui Como Nino Nino Mandar Buscar E dizer Mas não A partir Não 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 Delfim Se Não 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 É Delfim No Todo Aspeto Gervas Muito Cuidado Que É Drogado De Z15 Para Deles Confiança Não Não Porque Sabem Que Não Têm Têm Drogado Que Dado Fábrica De Dado X5 Que Drogado De Casama Casama Comal E E Têm Estudo Que Nuno Júlio Júlio Têm Têm Na Cabeça Como Mameda Dê Côta Dê Côta lá na Comar, no seu interior. Por que não a gente falou com a Comar? Se para a civilização, a gente tudo civilizado, a minha filha, o pai, o casado, me fazia comunhão, me fazia batizado, não tem essa série religiosa que está no estatuto de navegar em qualquer parte de civilização. Comar tem que ter. Porque ninguém trava ninguém. Por isso é que ninguém usa esse termo. Porque é gentil, é churmal. É a razão. É gentil, é churmal. É a novidade churmal, sem linguagem comar. Osmo não posso que Dê Matos escrevi. Dê Matos, eu sei de parabéns. Filho de combateiros da paz. Dê Matos, eu contei, mas esses caminhos são de boa linguagem. Por exemplo, Gervásio, é coba o meu filho de Anula, é coba a minha sobrinha que é linda, é coba o filho. A boca coba por um caminhão. Agora, a minha escola é coba. Não, Gervásio, falar alguém de G15, sem fiança, pegou a minha mãe. Tô tendo a conhecer a mãe. Não é a carcelha, a minha mãe de mim. E tá falando pom, pom, queijo, queijo. Amigo seguinte, democracia, mi democrata. O bem que sai de nada, amigo sabe. O bem de civilização, amigo civilizado. Agora, não tem que ouvir, agora não, 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 para coba. Não, não, não. Cara, tinha muitos termos que também. Amigo 20, agora, não estou comando, eu não forçá-lo. Servaz, uma, tem. E tem guarda-rede, e tem defesa, e tem médio, e tem avançado. Por que? Porque a gente que não está cobrando, a gente não usa a mão, não parece. Não parece, não parece, não parece. Mesmo linha aquelas. Número de Sancho não vende droga no Bilbao. Vende droga junto com Sancho no Bilbao. E servaço? Vende droga junto com Sancho no Bilbao e cobardo. Sancho que tem huevos, Sancho que tem cojones. Sancho que tem cojones, que tem cojones, que tem cojones. Vende droga junto com Sancho no Bilbao e cobardo. Ele foi chivado. Porque um homem que está mentindo, está vendendo seu corpo, para esse fim econômico. Mas o dia que eu me empanho Sancho, ele se torna como uma vez por todas. De corpo como? Não sabe? Não sabe? Não sabe? Sancho está vendendo rabada. Gervasio, Sancho está vendendo rabada na Libia. Cada vez para ele entrar tribias. Está vendendo rabada. A mim tem um amigo em comum com Sancho. Que fala como Sancho que sabe... Líbia, porque matina bendica da fim. Serviço secreto francês. Sancho matina bendica da fim. Sancho era minha irmã de cada fim. A mim que falou com você. E está vendendo rabada. E um homem nojento. E um homem... E está aproveitando. Sem canto, sem beleza. Porque boa e bonita. E tem aquele lábio, tem aquele cara de boneca. E está vendendo rabada. Mas Sancho, eu não sei para o povo. De acompanhar Sancho. Bom, Gervasio, olha o que tem de Sancho. Que se comparsa, porque tem nem noção. Que eu não quero me dizer nem bom dia, vou tarde, de 15. Amigo que é falso. Minha mamé que é falsa. Minha papé que é falso. Não dizia mensagem direto no Gervasio. Não quero me dizer nem bom dia, de 15. Nem sei como são. Pede sangue em paz. Para eles verem a trabalho. Porque estão aqui na rica, não. É nosso amigo, não escreve sacralá. Não. A mim é amigo. E depois, então, não caga. A mim, DCP, ontem, Gervasio. A mim, DCP, a rosa. A mim, DCP, amanhã. A mim, inimigo, tudo inimigo, DCP. Não é uma massa para o Delfim. Delfim, a partir de hoje, o cumpro é a guerra comigo. Bunapara, Barisanto, Pata. Delfim, não tem nem competência. É mentira. Você sabe o quê? Que tempo, não é uma gente capaz de me dar livro. É porque isso é provisso. Porque lá tem uma coisa para não escolher. Delfim, não tem nem formação acadêmica. Não tem nem. E um homem, para o pai, é um complexado. Gentil de bande. Lá, gentil de bande. Que coisa assim? Gentil de bande. E que tem nem qualificação. 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 Por que tempo? O PSG está mandando em bolsa. De qualquer maneira. Gervasio, época era para o Delfim. Pensa, ele chega assim, num bairro, num ministério. Tudo bem, tinha que ir mais bonito. Mas, por dia, ele escreveu na bolsa. Na avião, derra, falou. E mandou. Pela, chegou lá, você. Delfim, não tirou o contrário desse pé. Porque não está dizendo para ver o filho com a filha. Mas, por aí, o senhor vê? A minha polícia basca. Não está junto com a causa. Se ele não está, ele está lá, está mal. Gervasio, não disse o que eu faço o direito. Mas, não mandou mensagem. Não quer me dizer como se sou ninguém de Z15. Não quer me chamar ninguém. A minha filha é falsa. A minha filha é falsa. A minha filha é falsa. A minha filha é direita. Estava trabalhando. Estava viajando. Na viagem, eu venho a presidente. Neste aeroporto de Lisboa amanhã. Nove em quarto para amanhã. Qualquer boca da aluga. Qualquer gentil de Z15. Traficante, pera no aeroporto. Eu não quero ir lá fazer amanhã. Não tem documento. Não tem dinheiro. Não tem estatuto. Não tem apoio familiar. Não está com grande apoio. De amigos de verdade. A minha filha é amigos de verdade. Que trabalham na Anílio. Acabam preocupando tudo na vida. Muito obrigado. Quando eu trabalho. Vamos fazer um fórum. Vamos fazer um fórum. Vamos fazer um fórum. Vamos fazer um fórum. Então, você usa com quanto tempo? Sim. Cédula religiosa. Tem que ter. A minha filha é a minha filha. Eu vim para as casas. Eu tenho um batizado. 8 de maio de 71. Na Catedral de São. Vamos fazer um fórum. A minha natividade. Com Mariano. Com uma. Esmerga hoje. Um píli. Para homenagem. Ful ou só. Sandra Uxa. Feliciano Pinto. Caboço 4. Para a gente força. Porque. Não tem estado na prece. É bom trabalho. Com uma senhora. Em nome de justa. Cordeiro. Com um centro de nativismo. Que ela se tem concedado. Ânimo. Para não seguir. É punta. Que me acabeça. Minha cabeça. Porém não. A minha ou minha cabeça. Amém. Amém. Minha mão cobrinha a cabeça. Gervásio. Minha mão cobrinha a cabeça. Amém. Nada que não tem. Amém. A minha. Me sopanha. Sérgio me apanha. Que mão se enganou a luz. Se ele é homem. Gervásio. Nada de bom amanhã. Boa. Não é. Conta o que malante se pega e se traz. Que elas querem matá-lo um dia. Ou se Luiz Segredo Francisco. Pergunta esse homem. Se homem. O que quer fazer? O que quer fazer? Sérgio acha que ele é homem. E mentira. Ele está viando só na arma. Para largar a minha cabeça. Para não encontrar. Gervásio. Gervásio. A missão na Clapton. Para Sérgio. Para conhecer lá na Clapton. Góce e góce. Não como ele vivo. Não como é Sérgio. Bivo a mim. Um homem. Um menher. Métro e vinte. Menher também. De corpo. Porque quer ter recursos. Mas. Livrar o homem também de corpo. E vício. E gostar de dinheiro. E que é por ser do general. Mas. Ô, me sou. Gervásio. Sérgio. Que é uma tropa não. Se nome que eu sei. Quem é que eleva Sérgio tropa. E Arsene Balde. Porque ele está lá para o carro de menher. De Arsene Balde. Suma e chega lá. E montruz na boca. Engana. Engana militar. Eleva na boca. Na boca é furtada com o olho. E furtada com o olho. É cercal. Gare que é meu nome. Pôr de mim aqui. É cercal. É cercal. E pôs. E vai para lá. Nino. E tem barril. Pará Isabel Pará. E tem barril. E tem barril. E furtada Nino. Relógio. Niro. Nino cercal. Isabel cercal. Conecouro. Vai virar a barrilha. Líbia. Também é falado com o presidente. Culpa de uma situação turquinha. Mostra o ferro que eu já tá tá. Jumafo. Mancara dá não direto. Não tem problema. Mas nem que eu vou direto. Neste aeroporto. Estão sete quatro horas na madrugada. Não vou fazer direto. Para quem também marcha. Viva a PAGC. Viva a coligação para a terra. Viva a nossa na bom caminho. Para a liberdade e inibição. A custo zero. Gervásio. Me dá trabalho. A custo zero. Não vai dar trabalho. A custo zero. Se não me botar o fazer. Gervásio. Fazia uma pergunta. Mandou uma pergunta na área. Quem é que manda? Sancho que tá à Líbia. Gervásio. Punta Sancho. Sancho. Quem é que manda a Líbia? Sancho vai a toda parte do mundo. E tá com a Líbia. Sem banhá-la. Ele mete o ferro na ciaça. Ele vai pra pico de inferno. Sancho ganha a Líbia nunca. E furta dinheiro. Cabe tem sorte. Porque se manda a Sancho. Cabe não contou. Português que saque lá. Que não é que não confundia. Português que saque Sancho. E montrou. Olha. Que se bandida. Que se bandida. Que lá que não é montezinho. Que lá que não é montezinho. Que aqui lá. Contam. Que aqui bandida. Contam. Contam o cêno da Câmara. Que aqui contam. Não pera. Pesta a Pobre. Ele é que tá com a Líbia. Ele é que tá com a Líbia. Ele é Larojo. Gervásio. Nunca bandida de leste. Que não é mentira na vida. Que coisa. Contem a contando. Caraba, droga, nimbinho. Que contém ela conscientemente. Dia que abre-se nalgas. E fala de aloca. Cal e nardino. Que não é contado. Que aqui contam tudo esse vida. Mas. Eu não vou conseguir. A minha casa também. A minha casa. O único que não tá recebendo. Grande chefe. Presidente. Que não é desse jeito. Agora o 3 é bandido. Se é bandida. Caralho. Não é com você. Subiu que chulei. Não é com o mago chulo. A minha casa. Não é com o mago na Espanha. Dom. Dom. Você é com o dom na Espanha. Dom. Senhor. Lí na Inglaterra. Não tá falando. Sir. Sir. Não tem escoltado. Pra escoltar. Lí na Inglaterra. Eu abriu o homem de lei. A minha rua. Não tem escoltado. Pra escoltar. É isso que. Eu trabalho. Não tem trabalho. De qualquer maneira. Ninguém. Não tem trabalho. Ser fechado. Porque a minha casa não luta. A minha casa não guerra. A minha casa não conhece inimigo. É isso que. Ninguém inimigo. Pai inimigo do D-CP. Não tem nem vício. A minha casa. Não tem trabalho. Não tem trabalho. Não tem trabalho. Não tem vida. Porque na boca quente, na boca quente, a mulher falou, que homem que tem no mundo, usa que amar por aí, papia. Já vai, mas não cunhilo assim, assim, a gente vai dizer, papia. Tudo é gajo, não sabe quem quer a ninguém. Não, olha, esse é como assim, não está com a mão na mar, para a bala. Porque não gosta de trabalho, bem quente na bala, está com a mão. Para evitar mal maiores, porque aqui não tem algum grumetos, uns gentios, não está ficando de droga, se não é nada, não está covadecendo, não é mal. Nenhum homem que não covadece, não é mal de adiante, não está mal dizendo. Seja quem seja, fosse quem fosse, eu não está mal de boas. Porque disse a mãe que não ia ser mãe, e a mãe que não ia ser papia. Assim, tem que se dar. Amigo irmão parede, o sigma, foi amigo fulô. Perdei-me de fulô palma, muito obrigado fulô sou. Muito obrigado, bom trabalho. Fulô sou, vou merecer um estado de livre de pessoa. Arquia-lhe compara a mala, puro como... Darra pro carpa, pátaro, com a mala, dar o curo. Darra, vai darra, fica na montanha, na monotoriação. Um homem, um homem, dára nem covenino, mano. Dara, sim, que ninguém... Dara, sim, que menino ver. Dara, na cova, Nino, mano. Se dara, na calça 49, graças a Deus é Nino. Se dara, na... Na, que sai, agora, e graças a Deus, Nino. Se dara, na, mil compadres, e graças a Deus, Nino. Diga a campanha, Dara, amigo. Dara, na cova, Nino, mano. E que, se que tem... Vou encerrar esta campanha, não pera, lá. Germácio, para empanhar, na aeroporto de Lisboa, lá, apagando a tirana, aquela busca. Dara, na cova, Nino, mano. Nino, melhor comandante, nino general. da 49 graças a Deus é de novo dar o teu compadre de uma cagre graças ao Nino Verde não pera mas que não montou o dar conta que liga-se amiga que minha amiga a minha causa que está prescrito Gervásio na Espanha não estava prescrito que ela que está prescrito a minha causa Dara também nunca vingaram que ela contente Dara com o Nino mal Dara com o Nino João Bernardo do Vieira Nino general de Bardade ele que lê a proclamação de dependência e tem que ter respeito e tem que dar honra tem que dar pata que uma ladrone cheia pensa que estava com o Nino mal amado e aí a minha fã de Nino a minha admiradora de Nino a minha conta não viveu com Nino na palácio fica aqui Nino tem que dar para que nós temos que dar para que nós temos que dar para que nós temos que é caro que está levando caro de lumo para que você está com o meu irmão o tesor de Gui nha primo mas não não Gui nha primo mas Gui nha primo mas Gui nha primo mas Gui nha primo mas Gui nha não tem luz que está passando nem que te dão boleia nem que te paro de falar Gui mantém por um pago aos outros a minha senha política nem que te fala Gui mantém a você nem dá boleia por tanto o dia da hora que não tem dar a olho que eu tenho pago mas por companhia a perda companhia o dia companhia a dar é só reclamar tudo Nino tem que respeitar só de gente não tem que ter esse irmão na manabouca na praça e só em Nino só de gente não tem que ter esse irmão na praça e só para puxinha para puxinha e na casa sapato e Nino só de para puxinha tem sorte que ele me dá o gerardo pera não disse não é que ele é porto é que ele é porto então vai preparado vai preparado a viagem então o último apelo que não dá para marcha a gente estuda o último apelo para tudo guineense que está na Guiné-Bissau para atirar em marcha e está falando de uma marcha pacífica Gervásio e que é para dana mobiliário urbano lá para levar cartaz não fala tudo nos deputados de coligação para ter arrancar para ver que faixa para passar frente desse bem nunca acabou de frente na uma marcha porque ele rosto ele presidente que não vai marcha aí a nossa chaves de golceva de França e vice-presidente na Inglaterra Marzones vai ter Marrocos ter argélia até São Domingo na luta a mim na Inglaterra na luta porque na luta não puxar no terreno para ver para ver que tem arma que vai lá atrás não não é bom amigo 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 teneco ronis coni-raia agora na pele e tudo isso aqui dentro do passeio mas também para ver que você é voto a minha amiga de mim Gervásio de agora na marcha na portugal ou França ou Bélgica Inglaterra é a mesma vai quem é dinheiro a mim fã de democracia Nino Vera vai luta dezoito ano ele é proposta independência e da independência e da democracia Glória Eterna João Bernardo Vieira Nino melhor-general de Inglaterra Amiga Cabral disse a se vira na engenheiro na granja de Santran que vai fazer luta armada DCB disse se trabalho como diretor executivo na Cplp Gervásio bocaça queimado o família sem risco na luta de deus que eu tenho agora um jovem vendidos um coitado de cima que quer culano coitado de Cimidurri Palmeira e tem que lutar nem que ele chama-se nome nem que ele chama-se porque na Monte Alba Sotão que ele me conta com as histórias esse primo já lá na Luxemburgo no casamento de minha sobrinha e me diz uma cansa-gurpo que ele fala que ele é um coitado 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 Gervásio que eu não tenho carro que o santo dá-lhe na pique não que ele é vida vida que eu tenho eu tenho vida a família da trabalho a família da trabalho ele boca da luga e se não tem que ser nada mas não monte ela um homem é que eu tenho uma cimidurria que eu tenho culpa mal Deus e que eu tenho que conseguir nenhuma minhère de boca da luga se bucoban mal é uma cena na rede social levar de língua com a limão a milha ver língua com a limão na copa ou um copa ou mais me cacilha e me cacilha e gervasio minhère que cacilha e discrimina-se o que é que é que é que é o que é bruca assim uma bruca que sai é curto milém não é que é que é que é que é pelo menos ele vai para a escola a minha escola e eu vi que ele está falando grupo separatista basco a mitena política basco por um para os outros a me comportar a missão com a minha mãe não como a minha irmã com a manco é nada da quebra, a minha gravada de aloca de DCP, ele é de uma firma, de uma firma, de uma firma, de uma firma, a minha civilizada, a minha civilizada, ali que a gente tem bem, que a minha fato, a minha camisola, a minha ócula, ali, óculo, essa querida do bicho, óculo em inglês, de uma que está, está bonito, a minha está, a minha está, a minha está direito, a minha tem luta para o bem-estar social da igreja, a minha está direito, não tem documento, não tem dinheiro, não tem trabalho, muito obrigado, Zeca Pinto Delgado, a minha trabalha na Inglaterra, no primeiro mundo que a gente vive, eu vou aqui em Tampalas, vinte minutos, eu vou aqui em Tampalas, um dia grande, eu vou aqui em Tampalas, um dia grande, um dia em Tampalas, um dia grande, eu vou aqui em Tampalas, eu vou aqui em Tampalas, nem que vai corroma ação de Carlos, para mim, ele é gentil, nem que vai corroma ação de Carlos III, porque ele é gentil, é santo, ele não, mas que salto, ele vai na tua carreira, não, ele é cercada, não, mas cumpra uma ponga, cumpra ponga para manter aqui a corroma, cumpra ponga, a minha mãe organizada, cumpra uma ponga para grandes eventos, muito obrigado, senhor Gervásio, em conta de Sanchos e poucas e boas, esse institucional, poucas e boas, nesse aeroporto de Lisboa, amanhã, nove em quarto, tudo o barco que essa deada na Marial passa, tem documento, não sei legal, a mim tudo, a mim, a mim britice, ok? Vou ficar direito, pera, foi corinhão, foi corinhão, ele quer dialogar, limpa o boca, se uma prata do governador, ele quer dialogar, ok, tchau, 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 boa viagem, boa viagem, ok, obrigado, aqui é só me chamou, aqui é só me chamou, ok, tchau, tchau, muito obrigado, não estava aqui dialogar, se uma maneira que nós subimos, não há pela marcha amanhã, para toda a gente se vai ou não marchar, para poder libertar na terra, marcha é muito importante, só que é tipo de iniciativa, que não propõe, então a gente está fazendo aqui, o comunidade internacional, o comunidade internacional, não vou tomar na própria iniciativa interna, não vou poder esperar, para o comunidade internacional, bem assim, de bandeja, nós primeiramente, que temos que fazer a revolução, está bem? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, não deixe a voz, até a próxima, até amanhã, semana que você vai receber, e para as razões, como falavam, a voz, nunca tinha que entrar, nunca barbinha entrar, para ver que razões imperativas, como falavam, para poder, daqui a voz, para a gente provar a marcha amanhã, muito obrigado, muito obrigado, não está junto, vou ter um bom descanso, feliz noite, com licença, tchau, tchau,